Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu quero falar hoje no canal, iniciando o nosso dia de hoje, sobre uma matéria na revista Carta Capital. A revista Carta Capital, que é uma revista de feição eminentemente petista, e onde ela traz uma grande reportagem sobre a questão do encontro dos empresários com os candidatos a presidente da República. E ela exalta a atuação do presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo que faz críticas a Ciro Gomes e a Simone Tebeti, que são candidatos, respectivamente, pelo PDT e pelo MDB. Na verdade, pré-candidatos. A campanha só começa em agosto. Mas, enfim, a revista Carta Capital é uma revista de feição tão petista que ela foi alvo de delação premiada do empreiteiro Emílio Odebrecht, quando ele disse que a revista recebeu recursos da empresa a pedido do presidiário, temporariamente em liberdade, Luiz Inácio, que na época era presidente da República. E agora ela coloca essa matéria exaltando o pré-candidato à reeleição e, evidentemente, atual presidente Jair Bolsonaro. Vamos à matéria. Eu quero convidar você a acompanhar essa matéria comigo aqui. Bolsonaro é aplaudido de pé em evento com empresários. Ciro e Tebeti não empolgam. Na plateia, o apoio ao atual presidente dava o tom, além de críticas, a Lula. Ciro e Tebeti receberam críticas e elogios pontuais. Aqui a foto dos três. E a gente vai ao texto da matéria, onde se informa inicialmente o seguinte. Pré-candidatos à presidência da República provocaram diferentes reações em uma plateia de mais de 1.200 empresários durante o evento da Confederação Nacional da Indústria em Brasília, nesta quarta-feira. Simone Tebeti, do MDB. Ciro Gomes, do PDT. E Jair Bolsonaro, do PL. Foram alvos, respectivamente, de aplausos tímidos, pouco entusiasmo e quase aclamação. O ex-presidente Lula foi convidado, mas não compareceu. Não compareceu por quê? Ele alega que pode sofrer um atentado se for a eventos públicos. Agora eu me pergunto, que empresário iria atentar contra a integridade do pré-candidato do PT à presidência da República? Vamos, então, ao que nos interessa, que é exatamente a interpretação que a revista deu para a fala do presidente Jair Bolsonaro. Ao contrário do que ocorreu com os adversários, Bolsonaro foi aplaudido de pé logo no início de sua participação. Ao menos quatro vezes, o presidente teve o discurso interrompido pelas palmas, quando citou temas como titulação de terras a membros do MST e ideologia de gênero. O ex-capitão criticou as políticas sanitárias de combate à covid-19, que, para ele, foram responsáveis por agravar a crise que o país atravessa, e listou as ações do governo como auxílio emergencial para recuperar a economia. Bolsonaro ainda criticou governos anteriores e afirmou que, no combate à corrupção, nós estamos muito bem. Não temos nenhuma corrupção endêmica no governo. Tem casos isolados que pipocam e a gente busca solução para isso, declarou. Ao final do discurso, alguns presentes gritaram mito. E a revista foi mais longe. Durante um dos intervalos do evento, Carta Capital ouviu avaliações de alguns empresários. O apoio a Bolsonaro dava o tom, além de críticas a Lula, Ciro e Tebeti receberam elogios e comentários negativos pontuais. Ficou balançando entre o positivo e o negativo. Mas o fato é que a Carta Capital, nessa matéria aqui do Alisson Matos, publicada no dia 29 de junho, às 15h53min, mostra que o presidente Jair Bolsonaro tem um grande apoio do empresariado paulista, no caso da CNI, do empresariado nacional, da indústria nacional. Mas, acima de tudo, mostra que a revista Carta Capital se rende aos fatos e se rende à realidade. Daqui a pouquinho, a gente vai ver emissoras como a Globo, como a CNN, que fazem militância jornalística contra o presidente, se renderem também à verdade inarredável desse processo que vivemos atualmente. E eu encerro esse vídeo convidando você a compartilhar com amigos, familiares e admiradores. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.